Olá rapaziada, Boybe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu sou uma reação de batalha, padrãozinho aí de meio todos os dias, mas antes de começar a reação, vou fazer uma indicação pra vocês, pra quem não sabe tem uma marca de roupa chamada Tafu, a da Fortaleza não sou eu, mas também o canal, vou deixar o arroba deles aí embaixo pra você dar uma moral, curtir, segue os caras, fala que deu pelo Boybe, enfim, vamos ajudar o Tafu, então vai mesmo, você que tá fazendo nada nesse exato momento aí, deve estar almoçando e assistindo o meu vídeo, pause o vídeo aí, pause aí se você estiver vendo em estreia, vai lá, curte o mundo da Tafu, comenta alguma coisa e volta pro vídeo, ou faz isso depois, enfim, mas faz! Caso você queira comprar alguma coisa com eles também, alguma peita, que são muito bonitas, por sinal, utilize o cupom BAWEB, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 15% de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, então aproveita que a Tafu é foda, ajuda os caras a crescer, porque eles tão ajudando a gente também, a batalha de hoje é JP e Apollo vs Mota e Brenos, grande final, estudantes, bastante gente me pediu, foi julho de 2019, não assisti a essa batalha ainda, então acho que vai estar legal, 3, 2, 1... Batendo então, hoje cês levam uma surra, é hip hop e eu só brinco, é hip hip hurra, e tu não consegue meu mano, agora faz o urro, porque o Mota chega e te esmurra! O Mota esmurra, cê falou até de faz o urro, mas cê tá ligado que você aqui pagou de burro, sabe por que cê pagou de burro aqui na sessão, nós pega as princesas e cê assume os dragão! Essa é a manjada camarada, faço rima certeza que agora na levada, rimas que o Breno os mandam solucionam, toma essa pílula cê vai rimar bem, me esqueci, com burros não funcionam! E aí, aí, essa é a diferença de quem só assiste Netflix, e quem vê o mundo e outra realidade, pílula vermelha da Matrix, aí, já é, cê não entendeu, cê é fudido, cê nem é humil, mas pra perder pro Apollo, cê é o escolhido! Tudo bem, então, agora eu revido, batendo em você, porque é disso que eu vivo, sabe por que? Então agora eu revivo, aqui é Black Mirror, pedrada no seu teto de vidro! O hábito e espanco, Black Mirror, atentado na fome, eu sou urso branco! Aê, espalho, cê pegou desse episódio, Jota faz um barco pesado, aqui é puro óleo! Pode tentar ser pesado, mas não adianta, você é urso branco, Breno os Sniper, pois eu vim pra ser a morte branca! Se é que cê pega, cê fica agora, cê não sabe, seu fudinho! Tá monstra a batalha! Ó, 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 ó! Aí, cê fala que é a morte branca, mas seus versos desanimam, na verdade cê traz os versos brancos, que são rimas que não rimam! Você que soltou, a métrica ADB, métrica deficiente, a métrica ACD! É, se vem com os versos brancos, eu chego bem assim, me chuta um livro tamanho e branco, os versos são sublimes! E aê, cê consegue me enfrentar! Aqui é Master MC, peito agora pra peitar! Suavidade, só que eu tô na moral, cê é morte branca, eu sou morte preta, mas não passa no jornal! Aê! Nossa, que batalha é essa, mano? Tá bom, aê! Ah, só que jornal tem dois termos, aquele lá que passa na TV, mas eu não dou e o Ibope sabe que esse é o ProCD, seria um jornal nacional, cê sabe nesse free, cê perdeu no regional, então tipo nacional eu te impedi! Não impediu, cala a sua boca, no lugar do que você faz aqui, cê marca a toca, existe dois tipos de jornal, o seu é dos arrombado, pelo visto do amarelinho, cês não tão classificado! Que barulho pra quem gostou nessa final! Que round, mano, round impecável, mano, impecável! Um homem de rimas, quem gol... Segundão, segundão! Cê falou de jornal, cê arruma treta, não é Fátima Bernardes, mas na batalha cê tem um encontro com o capeta! Aê! Sem maldade, por que aqui cê não vai arrumar nada? Eu escuto o Rafa nos fones, se assunto é jornal, aqui eu sou o William Bonis! A para, não é o William Bonis, não consegue então, agora a minha rima nunca some, cê não consegue agora trome, te mato minha rima, cê pede pro William, acabou né? Pela bolsa, agora eu arranco teu pescoço, é o William Bonis mesmo, escuta suas rimas, tá osso, bolossos! A para, entende, é ligeira, esse é do pop, porque pesta com os caveira! Aê, tá, 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 aê, 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 aê! A porra, a polo tá afiada! Só que infelizmente quando você rima, seu verso não é atrativo, questão caveira, eu sou, no aumentativo, caveira no aumentativo nessa sessão! Esses dois ganhar de nós, vocês nunca verão Sem maldade, vocês nunca verão Só que eu faço uma de verdade MC, vocês não serão Eu sou William Bonet, porque eu sou concreto Abatório de papo reto Tudo bem, cê fala de pônei Agora no momento, é tipo headphone Já é rolamento, porque cê tá com barro E é verdadeira, estilo headphone Pode descer a ladeira Aê, aê, aê Caveira, eu tô no diminutivo Cê não entendeu que é sem limite Os que pisar no boot, os que pisar no beat Aê Aê Essa rima que cê faz, pra mim cê nunca se controla Falou do William Bonet, eu amassando esse gênio to Estilo boyzão, faz forte dos primogênitos Aê Sabe o que eu já faço Essa não pegaram, mas tranquilo que eu amasso Cê falou que eu sou mentos, eu chego na sessão Apolo é a coca, na batalha é a explosão Aê O J faz o verso fazendo minha construção Tudo bem, agora eu faço a rima é um fato Apolo é a coca, JP é o rato Tá porra, mano Eu entendi o seu verso com amor A coca é o rato desse tamanho Cê é o consumidor A cara do rato Os caras, foda-se, era pra ter mais volta Os caras, foda-se Quando o bagulho tá bom é assim mesmo O moto é muito bom, mano Pelo visto esses caras tá na lagoa Caso cê não saiba gritar, não para com que a sua rima seja boa Cê falou que eu sou rato de varal Nessa sessão, você rouba disso A igreja Esse é o rato de varão Ele falou que ele é o rato de varão Jornal do Amazonas, você é do plantão Esse daqui é maconheiro Na moral, plantão Amazonas se fodeu Maconheiro morre antes do Natal Eu esqueci o nome de semana É o cara que eu dei maconheiro lá Esqueci o nome dele Mas tá muito boa essa batalha Que emoção Tá porra Tá tranquilo, sabe que eu não me atrapalho Questão é que tá eu te batendo Pois na batalha não passa de um quebra galho Sabe o que eu faço agora, cê tem ego Cê não vai pro bailinho porque não é o Zeca que prega o prego Cê falou de droga, cê é um tralha Só que no caso a heroína tá em casa E o crack tá na batalha O Popó é muito filho da puta, mano Ele tira do cu, mano Demorou, demorou, demorou Você é o crack na batalha Eu chego aqui no sapatinho Hoje eu vim pra tirar minhas pedras do caminho E ae, irmão, aborou, aborou Basta um verso, né cachumbo Mas você vai se acender É MC Pedra no rim Ae, cê tá ligado Que o J vai chegando Te matando degolado MC Pedra no rim Aqui não se instiga Eu sou Steve Universo Pede pra pedra na barriga Ae Tá bom Ele falou de crack Só que antes tem outra coisa Sabe que eu já vou rimando Tipo a raiva do coisa Porque contra mim Sabe que você treme Crack que você tem a bolacha Trutão Cê não é crime Cê é creme Eu sou prático Mas em cima do instrumental Matemática Pitágoras Fazendo cálculo renal A rima não desconta Depois de tudo do rap Ele vai pedir as contas E no caso A informização Juntar Dexter Matemática Porque eu sou função Sem maldade Mas aqui sua rima é chata Porque as minhas linhas São humanas E suas derrotas exatas Ae Nossa Joga faz a rima Então corrigida biológica Mas essa daí Já é manjada pessoal Cês nunca escutaram Em cima desse instrumental Humanas Cê não confede Não é humanas É no masculino Esse daqui é quem? Humano que perde Humano que perde Sério que cê mandou isso? Não deu Esperava muito Aqui nesse compromisso Nossa é idealizada Hum-ha-ha-ha-ha Chegou de para Sabotagem Nossa Essa foi genial Essa última Essa última Deixa eu só ver quem votaram Afinal Tem um posicionamento já O canal da batalha Já está com mais de 30 mil inscritos Já Certo mano A batalha é prestes a chegar A 1 milhão de views Todo mundo que está aqui Faz parte desse corre Vocês vão decidir o melhor Essa noite Certo? Estudantes é braba A Polo e JP começou Mota e Brenos começou JP e Apolo terminou Voto consciente Com vontade Com força É certo? Quem gostou mais das rimas Do Brenos e do Mota Faz barulho Quem gostou mais Na rima do Apolo e do JP Faz barulho É Foi o que eu imaginei mesmo Que daria Justo Cara Nossa Que batalha foi essa Que batalha Mano Uma das melhores batalhas Que eu já vi mano Papo reto Papo reto Os caras não desperdiçaram Praticamente nada Teve uma que o JP engasgou Acabou desperdiçando E essa daí Última do Brenos Foi a do Manas Perdi Que ele até fala Mandei Também foi meio que um desperdício Não foi nada demais Mas só Só Todas as outras Que o Brenos Que o Apolo Que o JP e o Mota Mandaram Teve punchline De alto nível Que final mano Isso você pode dizer Que é uma final E eu já fico revoltado Porque aí eu vejo O número de views 20 mil views É sério isso? Será que bugou mano? Deixa eu dar até um F5 Pra ver Porque às vezes muda É isso mesmo 23 mil views 279 Cara Revoltante isso Revoltante porque É O nível Que teve nessa batalha Merecia ter pelo menos Um milhão de views Nessa batalha Pelo menos Tá ligado? É muito triste Como batalha desse nível Não tem esse alcance Espero que o meu canal Mesmo que seja um canal pequeno Se você nunca viu essa batalha E tá vendo pela minha reação Comenta aí Pra eu ter uma noção Se foi interessante eu trazer Porque eu gosto também De poder Quero não Tá ajudando outras batalhas A conseguirem uma visibilidade Por mais que meu canal Não seja grande É legal isso Então se você tá vendo Essa reação junto comigo agora Comenta aí Estive Vendo junto com você Comenta aí nos comentários Não na live Porque Tá ligado? Não na estreia Comenta nos comentários Então vamos lá Pra mim a melhor rima de todas Foi essa do Muá ha 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 Porque Assim Porque ela foi genial Cara Todas as rimas foram geniais Essa batalha Só que essa última Foi muito improviso Foi muito improviso Porque não era isso Que o Apollo ia mandar Ele ia falar alguma outra coisa Na hora que os cara Começou a rir Aí ele puxou Muá ha 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 Aquela do som do Sabota Um Rá, né Enfim Foi muito rápido o raciocínio dele Então pra mim foi a melhor rima Puta que pariu Esse é o tipo de batalha que Tirando o terceiro round que ficou mais nítido Mas dos dois primeiros rounds qualquer um poderia ganhar Qualquer dupla Se fosse 2x0 pro Apollo e o JP seria justo Se fosse 2x0 pro Motto e o Breno seria justo Se fosse 1x1 em terceiro round seria justo O único round que eu consigo falar quem ganhou mesmo É o terceiro Foi o Apollo e o JP Ganharam nitidamente o terceiro round Mas todos rimaram muito Porém, mesmo dizendo que o primeiro e o segundo round O resultado é possível Eu acho que o Apollo e o JP ganharam todos os rounds Pra mim foi 3x0 pro Apollo e pro JP Mas é uma batalha muito boa Uma batalha que é assim, é o que eu disse Tá ligado, esses dois primeiros rounds Qualquer um que ganhasse seria justíssimo Mas na minha opinião foi 3x0 pro Apollo e pro JP Que batalha, mano Que batalha Na minha opinião o melhor que rimou mais dos quatro Foi o Apollo O Apollo, depois o Motta Depois o JP e depois o Breno Não tô desqualificando nenhum dos quatro Colocando nessa ordem Porque não é tipo do melhor pro pior Tá ligado? Todos foram geniais Todos, todos, todos Os quatro foram geniais Só que alguns conseguimos são um pouco mais geniais do que outros Do que outros, né? Mas os quatro, assim Puta que bairro Que batalha foi essa? Parabéns pra vocês quatro Eu já batalhei com os quatro Ó, o Motta Deixa eu ver Não lembro se eu já ganhei do Motta Eu acho que não, viu? Acho que eu já perdi pra ele duas vezes Ou ganhei, não lembro O Brenos eu já ganhei dele Já perdi O JP eu já ganhei O Apollo eu perdi várias vezes Já ganhei uma vez Enfim, os quatro MCs são MCs bem diferentes E os quatro são difíceis de batalhar O Apollo tem um raciocínio muito rápido O JP tem umas ideias muito avançadas Tipo assim, muito fora da curva O Brenos tem aquele negócio dele De trocadilho de jogo de palavra Que também é embaçado E o Motta, mano O Motta tem muita experiência E muita rima foda, mano O Motta é um dos que tem mais jogo de cintura Pra se enfrentar ali, mano O cara, ele consegue jogar a situação ali A favor dele E consegue trazer a plateia toda com ele Porque ele é carismático E ele faz umas irmãs do caralho Então assim, os quatro são muito bons Final do caralho, mano Final do caralho, mano Mas é isso, mano Que batalha, mano Obrigado mesmo que recomendo Eu gosto de batalhar assim, porra Vocês me recomendam os bagacinhos assim, seus porra Mas é isso, gente Gostei bastante da batalha Salve pra estudantes também Que é monstro Peixe, organizador lá, brabo Colei na estudantes No evento que valia Era batalha, não sei o que Era 1K, 2K, 3K Não me lembro agora Valia uma grana lá Inclusive é aquela edição lá Que o Jaya canta sem beat Então só pra quem se situa Porque ficou famosa por isso Já fui lá nessa vez E foi uma vez Quando eu teve uma seletiva Então assim, a batalha é bem legal A batalha é bem legal A batalha é bem legal Só não fui muitas vezes na minha vida Porque é bem longe da minha casa Mas acabando a pandemia Eu vou tentar colar mais vezes lá É isso 3x0 na minha opinião Pro JP e pro Apolo Mas qualquer um que ganhasse Os outros salvos ali Seria justo Enfim Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Segue no Instagram Batalha Destrutante Segue a Tafu Me segue também pra me ajudar Bruno da Web E é isso, rapaziada Tamo junto Satisfação e é nóis